Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, um canal que compartilha conhecimento gratuito de forma não tão profissional assim, mas com os recursos que temos. Bom, hoje a gente vai falar sobre acionadores, que é um tema aqui bem interessante na nossa ferramenta de Google Tag Manager, mas antes eu quero te perguntar se você já deixou seu like, se inscreveu no canal e comentou alguma sugestão aqui para o nosso conteúdo, onde a gente já tem probabilidades estatísticas, álgebra linear, conteúdos da área de dados, temos Excel, Clicksense, Orange Canvas, automação de marketing, que é o que você está estudando no momento aqui, temos projetos Google Sheets e com vídeo, postei há seis horas atrás, sempre tem conteúdo novo aqui e sendo atualizado, ok? Bom, também te peço que me siga aqui no LinkedIn, tá bom? Aqui é onde eu posso conversar mais rápido com você, né? Você pode me mandar uma mensagem, um convite lá, que eu vou estar te respondendo, tá bom? Bom, já estou aqui com a minha apresentaçãozinha no Canvas e vamos para acionadores Google Tag Manager. Bom, vamos falar um pouco sobre o conceito, né? Os acionadores, eles funcionam como base para o tag que adicionaremos no GTM, ou seja, isso significa que toda tag instalada no nosso site terá um acionador configurado para cumprir a função estabelecida. Por exemplo, pessoal, vamos supor que você instalou um acionador de page view ali na sua tag e a sua tag está com pixel do Facebook Ads, Meta Ads, né? Ou seja, toda vez que o usuário acessar o seu site e ele visualizar ali a página, esse acionador vai avisar a tag, vai acionar a tag para que ela dispare com base em algum critério. Por exemplo, suponhamos aqui que o Cristiano possui um site de vendas e seu objetivo é que uma tag seja adicionada sempre que alguém clicar no botão comprar no seu site, né? Então, vamos supor que alguém entrou lá no site, viu um tênis da hora ali, foi para a página de compra, né? Preencheu todo ali o cadastro e clicou no botão comprar no site. Para que ele possa mensurar o número de compras realizadas, ele terá que configurar um acionador com essas características necessárias, né? Então, uma característica pode ser colocar a tag de comprar no site ali e o acionador, ou seja, clicar no botão adquirir, né? Que seria o ponto final ali para o usuário adquirir de fato o produto. Quando ele clicar nesse botão, a tag vai disparar com base no requisito do acionador, né? E ele vai ali de fato contar como um evento de compra no site do Cristiano. E a gente tem alguns tipos de acionadores, né? Claro que esses aqui são alguns, a gente tem centenas de outros. É muita coisa, o universo de tagueamento, ele é muito complexo, bem robusto, né? E espalha por um par dos outros fatores. Mas aqui a gente tem os principais, que são o de clique, ou seja, acionam uma tag sempre que for realizado um clique no site, né? Ou em algum botão ali dentro do site, ou em algum formulário. Então, ali sempre tem esse acionador de clique. O tempo, né? Então, a gente também tem um acionador que é mensurar quanto tempo o usuário navegou em determinada aba ou link do site. Então, você quer saber, por exemplo, a efetividade do seu conteúdo. E aí você pode medir ali, com base em um acionador, né? Dentro de uma tag, quanto tempo o seu usuário, ele fica ali dentro de um determinado conteúdo. Pode ser muito útil para blog, né? Já que você trabalha com conteúdo, então você quer ver se as pessoas realmente estão se interessando por esse conteúdo ali que você está produzindo. Então, esse acionador de tempo pode te ajudar nessa estratégia. Formulário, né? Então, adiciona uma tag sempre que for feito um preenchimento de algum campo ali. Então, você pode preencher, você pode disparar uma tag ali, com base em um acionador configurado no preenchimento de um formulário, ou até campos também do formulário. Você pode abrir esse tagueamento, né? Com base nesses acionadores, por exemplo. Ah, o campo do formulário nome foi completado. Configurou um acionador para isso. Ah, a idade foi configurada. Adicionou um acionador para isso. Isso pode até ser também uma estratégia para você ver se realmente o seu formulário faz sentido para aquele determinado público, né? Você taguear ali o formulário para ver se, de fato, as pessoas estão concluindo o cadastro nele. Podemos também usar um acionador como histórico de navegador. Ou seja, mensurar quando o usuário chegou em determinado link ou página do site. Uma boa configuração disso aqui é o dom pronto, né? Isso eu fiz bastante, que era o quê? Geralmente, pessoal, para evitar bugs ou tudo mais, quando tinha ali uma página que o objetivo era captar um lead, né? Eu sempre pedia para o pessoal de dev que quando o usuário terminasse de preencher o formulário de cadastro ali dentro do site, ele fosse direcionado para uma página de obrigado. Isso muitas empresas têm. Por quê? Você pode botar ali uma cláusula de referer, né? Que é o quê? Referência. Ou seja, toda vez que a referência do usuário ali no acionador de dom pronto dentro do GTM fosse acionado com aquela página, né? Que foi configurada ali para receber o formulário e ele foi para a página do obrigado. Com base naquela página anterior, eu colocava ali um acionador para disparar a tag, né? Ou seja, era mais assertivo essa misturação. Então, fica aí uma dica para você. Bom, pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Claro, estão sendo vídeos breves, né? Explicando o conceito e algumas coisas. Mas, se você tiver uma dúvida ou uma sugestão, me envia um e-mail ou pode clicar aqui no link do LinkedIn aqui, né? Para você ser direcionado lá, me adicionar, me seguir. E, tem alguma proposta? Me chama lá que a gente pode estar conversando. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.